O último adeus a Roberto Dinamite e a matéria especial aqui no JR23, vamos acompanhar o adeus a um dos maiores craques do futebol brasileiro que inclusive disputou as copas de 78 e 82 da seleção brasileira com muitos craques, ele era um deles, vamos ouvir Em um daqueles simbolismos que carregam um valor extra, o velório em São Januário foi logo ao lado da estátua de Dinamite, inaugurada no ano passado um conforto no coração de quem até nunca esteve tão perto dele Após a confirmação da morte do ex-jogador nesse domingo, aos 68 anos, vítima de um câncer no cólon, contra o qual lutava desde o fim de 2021 diversos ex-colegas ou até ex-adversários de Roberto fizeram questão de comparecer, eram acima de tudo amigos Um legado importante do jogador, do profissional, das obras-primas que ele fez jogando bola da dedicação nos treinamentos, isso tudo precisa sempre ser lembrado, porque é um legado completo e eu tive o prazer de tê-lo como amigo A gente esteve junto da família durante todo esse período aí, dessa luta porque ele foi mais guerreiro do que nunca, para tentar reverter toda essa situação Sabíamos todos da gravidade, mas a gente nunca espera uma notícia como essa São Januário sempre foi um lugar de alegria, de sorriso de Roberto Dinamite Infelizmente é a última vez que nós vamos vê-lo aqui, mas que seja puro, genuíno, com amor, do jeito que ele merece Foi-se o amigo, o ídolo, ficam as memórias e a partir de agora também as homenagens inapagáveis Nessa terça-feira, o trecho da rua que passa bem ao lado aqui do estádio de São Januário será rebatizado e passará a ser chamado de Avenida Roberto Dinamite É uma homenagem muito simbólica, eu acho que a gente faz isso para que as pessoas lembrem quem foi essa figura, o bem que ele fez à sociedade, o bem que ele fez ao futebol, o bem que ele fez ao Vascão É, esse é o Eduardo Paes falando, portanto, da justa homenagem, mais uma avenida no Rio de Janeiro sendo homenageada, agora tem a Rei Pelé e agora também a Roberto Dinamite Justa homenagem dessa nossa cinta Exatamente